Música Antigamente quando eu pensava em dia Ou fazia alguma coisa em nada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança e não entende nada Quando eu via já estivei no mundo Eu era um homem e entendia tudo Hoje só pode suplê-la, é isso É isso muito, mas eu não me mudo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Eu não há nada de nada Sou uma criança e não entendo nada Ele é um homem e entendecra Já é um homem e entende algo Nossa opinião Nossa senhora Cristo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau